Olá, muito boa tarde. Obrigada pela vossa participação nesta segunda sessão do Congresso Nacional de Hemofilia, desta vez dedicada à doença de Movilibran. Gostaria de agradecer a participação da doutora Maria Coutinho. A doutora Maria Coutinho é médica imunoterapeuta da Unidade de Trombose e Hemostase do Hospital de Santo António e gostaria também de agradecer a participação da Joana Tavares como representante aqui dos pacientes com esta condição. Muito obrigada também a todos que estão a participar nesta sessão. Doutora Maria? Pronto, olá a todos. O meu nome é Maria Coutinho, eu trabalho, como foi dito, na secção de Trombose Hemostase do Hospital de Santo António e queria agradecer o convite por vir aqui hoje falar da doença de Movilibran, que é uma doença que apesar de muito prevalente é um pouco desconhecida muitas vezes. Então, contextualizando sobre a doença. Em 1926, o Eric von Willard começou a estudar uma família finlandesa, que tudo começou com uma amiga de 5 anos que tinha uma história inérgica muito intensa. E ao estudar a família toda, começou a perceber, como vem aqui nesta árvore genealógica em baixo, que era uma família muito extensa, com cerca de 4 gerações, em que dos 66 diluminantes ele constatou que 23 tinham uma história hemorrágica intensa e muito prolongada ao longo do tempo. Na altura ele começou a achar que isto podia ser uma perceba ou hemofilia, mas com uma característica bastante diferente, é que tanto os homens como as mulheres eram afetadas. E mais tarde, quando ele estava a estudar a doença, até começou a achar que podia ser menos conforme as plaquetas, ou então uma própria alteração do vaso sanguíneo, que fizesse com que eles tivessem tanto em uma vagina. Mais tarde, já de volta dos anos 50, é que foi descrita nestes doentes que além de sangrarem, eles também tiveram uma diminuição de um fator ou outro. Muito, bastante anos mais tarde, cerca de 10 anos mais tarde, através de estudos transfigurionais, em que os destes doentes eram transfiguridos com plasma fresco de dados, perceberam que havia um encurtamento no tempo da coagulação, o que se tornou bastante claro que isto era uma doença em que havia um déficit de um fator da coagulação, além do fator outro. E também, depois, mais tarde, por técnicas imunológicas, conseguiram caracterizar o fator em déficit. E que deram o nome de Von Willard, em homenagem ao Eric Von Willard, que primeiramente começou a detectar esta doença. E atualmente sabe-se que a doença hemorrágica é hereditária mais comum, que afeta 1% da população, mas porém a sua verdadeira incidência ainda é desconhecida, porque há muitas formas que são leves e que passam completamente despreduídas e que não são diagnosticadas. E então, o que é que é o fator de Von Willard? O Von Willard é uma glicoproteína que existe não só no plasma, como nos membros A, no citodol e na membrana das plaquetas, e é constituída por chamados motivos. E estes motivos vão ser muito importantes porque estão na patogênese da doença. E é uma proteína muito grande, aliás, a maior proteína subúvel conhecida. E isso também se sabe, que é uma doença genética e que o género que purifica o fator de Von Willard está localizado no braço culto do trauma soma doce. E o que é que a importância do fator de Von Willard? Ele é muito importante na homeostradia, porque ele tem funções muito importantes na homeostradia. Ele medeia a adesão quando há uma lesão, há uma lesão vascular, o colagênio esporto, e ele medeia a adesão plaquetária aos locais de lesão vascular. E ele atua, no fundo, como uma ponte entre a membrana das plaquetas, por exemplo, a glicoproteína 1B e a glicoproteína 2B3A, e o subendotel exposto, e também entre as plaquetas e as enrópias, as enrópias alteradas. E ele tem um papel primordial, no fundo, no início da homeostase, na formação de um trono plaquetário, que ele faz com que as plaquetas não só adiram ao futebol ou ainda até o desporto, como também aglutinem entre tudo. E além disso, tem outro fator muito importante, é que ele funciona como transportador do fator 8. Porque o fator 8, sozinho na circulação, ele é protealizado, é destruído, e ele precisa do fator de Von Willard para não ser destruído. E também, é importante depois, para mais à frente, perceber os vários tipos, os polímos de maior peso molecular do fator de Von Willard é que tem maior capacidade de promover a adesão plaquetária e a agregação, quando comparados com os polímos de baixo peso molecular. Então, o que é a doença de Von Willard? A doença de Von Willard é uma doença hemorrágica, hereditária e bastante comum. E o que acontece é que é causada por mutações que levam a um comprometimento, quer da síntese, quer da função, isto é, quer da produção da quantidade de proteína, quer da função do próprio fator de Von Willard. E ele ocorre igualmente em ambos os centros, quer da família, quer da família. Outra característica importante é que os sintomas variam dependentes da gravidade da doença, e não há predomínio entre as minhas. Isto é uma doença genética, transmissão genética, tal como a hemofilia. Contudo, ele está localizado no traumassoma 12 e o defeito do traumassoma 12 pode ser heredado da mãe, ou do pai, ou de anos. E ele, conforme o tipo, pode ter uma transmissão dominante, isto é, basta, toda a informação genética nós herdamos aos pais, 50% da mãe e 50% do pai, e pode ter uma transmissão dominante, isto é, basta herdar um gene afetado pelos pais para termos a doença, ou então uma forma recesiva, como veem na imagem de cima, temos de ter herdado da mãe e do pai para termos a doença. Por isto, ou ele pode ser ou transmitido pelos pais, ou então pode ser uma mutação chamada de novo, em que na formação embriogénica é só, o bebê é que tenha essa alteração, os pais não têm nenhuma mutação, por isso não, os irmãos não teriam, seria, começaria muito por ele. É o meio que temos uma igual probabilidade de herdarmos as mutações, sendo homens, sendo mulheres, mas, contudo, as mulheres são, comumente, muito mais precocemente diagnosticadas, porque elas têm manifestações hemorrágicas específicas da mulher, que muitas vezes levam a diagnóstico, como os períodos menstruais e as gravidezes e os partos e as outras vezes durante o quarto. Não há epitodominância, como disse há pouco, entre atividades. Em relação à classificação, temos três tipos, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, e de uma forma geral, nós sabemos que podemos dividir esta classificação em uma diminuição, ou da quantidade, ou da função da proteína. Quando temos uma redução da quantidade, isto é, há uma diminuição da produção da proteína, mas toda a proteína que é produzida é funcionante. Então, no tipo 1, nós temos uma produção quantitativa, mas uma função normal, ela simplesmente não é produzida em quantidade suficiente. Por isso, temos uma redução proporcionada entre a quantidade e a atividade. O tipo 1 é, sem dúvida, a forma mais comum, 75% dos médicos com bom e vírus é do tipo 1, e é herdada de uma forma dominante. Isto é, basta um dos pais estar afetado, para podermos herdar essa doença. Por outro, no outro posto, temos o tipo 3, que também é uma diminuição quantitativa, só há praticamente uma ausência, mas uma redução muito, muito extrema da produção do fator bom e vírus. E ao mesmo tempo, como ela transporta o fator 8, vamos ter níveis bastante baixos do fator 8. É a forma mais grave e também é a forma mais severa. E é preciso termos herdado quer da mãe, quer do pai, para termos uma doença. Por outro lado, temos o tipo 2, em que há uma desfunção da proteína. Até há uma produção de bom e vírus, só que tudo o que é produzido é desfuncional, não funciona. Podemos até ter valores de quantidade de proteína normais, mas elas são completamente, ela é completamente desfuncional. Por isso, há uma redução desproporcionada entre a quantidade e a atividade. E neste tipo 2, temos os 4 divididos em 4 subtipos. Subtipo A, B, 2N e N. E cerca de 20 a 25% dos doentes que vão vir a banhexão tipo 2. E podemos ter as duas formas de doença, quer dominante, quer recessiva. Mas dentro destes 3 tipos, também os sintomas variam dependendo da gravidade da doença. Falando só um bocadinho mais, só para perceberem um bocadinho os subtipos, as diferenças entre os 4 subtipos 2. No tipo A, aqueles tais mutímulos ao peso lácteos eram bastante importantes na adesão e agregação plaquetária, eles não são formados e são prótelistretes, são destruídos no plasma. Isto faz com que haja uma produção destes mutímulos, logo há uma menor ligação do fator de bom devido à plaqueta, por isso há uma diminuição da sua atividade funcional. No tipo 2B há uma chamada mutação de ganho, isto é, uma afinidade tão aumentada à nitroplataína 2B que ela é protealizada e os mutímulos também são removidos e ao mesmo tempo há uma destruição da própria plaqueta, levando a que haja uma diminuição das plaquetas e uma tromocitopimia. É uma característica muito específica do 2B, é estar associado a uma tromocitopimia, isto é, é uma diminuição do número de proteínas. No tipo 2E temos uma ligação também reduzida à glicoproteína com G, só que os mutímulos estão presentes e aparentemente normais, mas simplesmente não há uma ligação. E no 2M, que é uma também de transmissão recessiva, associa-se a mutações que impedem a ligação do fator de bom devido ao fator 8. Isto faz-se que leva também muitas vezes a um falso diagnóstico de hemofilia à alegre, porque também pode apresentar níveis bastante baixos dos 4B. Em relação aos sintomas, os sintomas, como eu disse, variam dependendo da ligação. Nós aqui temos vários tipos de sintomas. Temos desde doentes completamente assintomáticos, não apresentam qualquer tipo de sintoma, a não ser que estão por uma lesão grave, ou que sejam operados, ou que sejam sujeitos a algum stress hemotestático, é que percebemos que podem ter algum tipo de hemorragia. E normalmente são os sintomas, os tipo 1E, que podem ser perfeitamente assintomáticos. A maioria dos doentes têm hemorragia mucoproteína. Podem que apareça esta hemorragia universal em todos os tipos. Também pode ser de leves, sintomas leves, a demorados, a moderados conforme a quantidade do fator. E hemorragia mucoproteína, como hematomas, epistáxis, que é sangrado no nariz, as gengivorragias, sangramento das gengivas, menorragias, períodos abundantes, ou hemorragias pós-cirurgias, ou hemorragias pós-cirurgias, ou hemorragias pós-parto. Isto são os sintomas mais comuns a todos os doentes e a todos os tipos. E depois temos outro tipo de hemorragia, que é considerada hemorragia mais grave, como as hemorragias gastrointestinais, sistema nervoso central, as angiotescolurgias, ou então até as próprias hemorragias descritos ovários, que são sobretudo no tipo 3. Em alguns tipos 2 também apresentam este tipo de hemorragia mais grave. Isto é muito raro no tipo 1 terem hemorragias não genéticas. Ou então, um tipo de hemorragia também mais comum, o tipo 3, que simula o que é bastante parecido com os hemofílicos, que é a zemarctrosis ou os hematomas mutuos. Por isso temos uma variedade de sintomas, desde assintomáticos até mais graves, e por isso isto também torna uma doença bastante com um espectro de sintomas muito grandes. Dizem-me para terem uma ideia, e no outro dia passamos na consulta um menino, 5 anos, que foi diagnosticado com a vida do tipo 1, e quando fomos estudar a família, o pai com 45 anos descobriu que tinha vida do tipo 1, e não fazia a menor ideia, porque ele nunca tinha sido operado, nunca tinha sido cometido nenhum tipo de exam mais invasivo, nunca tinha feito nenhuma extração alimentária, então não fazia a menor ideia que tinha um vileiro do tipo 1, porque ele era completamente assintomado. E quando temos os sintomas, como é que diagnosticamos? O vileiro muitas vezes é difícil diagnosticar, por vários motivos. Primeiro porque há muitos médicos que não estão de todo familiarizados com a doença, não sabem, nunca ouviram falar, então ficam muitas vezes mal diagnosticados, ou os sintomas não são tidos em conta, porque também, por outro lado, há muitas sintomas muito comuns a outras doenças, porque equimose, epistáxis, menstruações aumentadas, podem ocorrer em várias doenças, e muitas vezes é subdiagusticado por isso também. Depois é difícil diagnosticar porque há uma variação analítica muito grande dentro do mesmo da doença. Nós não podemos apenas, como um dosiamento, uma análise em termos de determinantes dos fatores de bonovilidade, diagnosticar a doença. Precisamos muitas vezes de várias análises chaleadas ao longo do tempo para termos uma noção exata de qual é o valor daquele momento. Porquê? Porque também há muitas condições que levam a aumento ou a variação do fator de bonovilidade que machucaram a própria doença. Por exemplo, a idade. Nós sabemos que o fator de bonovilidade vai aumentando com a idade. Sabemos também que é uma proteína inflamatória, principalmente em infecções e inflamações, e também aumenta na gravidez. Por isso também é preciso saber em que altura e que foram feitas as análises para percebermos se aquilo pode ser o real ou não. Por exemplo, para terem uma noção, nós recebemos muitos pedidos de meninos, muitas vezes eles são diagnosticados em análises pré-operatórias, por exemplo, do autoguíno, em que são meninos que têm muitas doutides, muitas anidolites, e quando os mandam para a consulta, vêm com as análises da consulta do autoguíno e que foram lá em contexto agudo de doença. E muitas vezes escondem-nos quando eles estão vivendo, ou com febre, ou com amigalites, ou com títulos, isso aumenta, como aumenta o fator de bonovilidade, aquilo não é o valor real dele. Por isso é preciso ter noção também de tentarmos perceber em que altura é que foram escolhidas as análises para conseguirmos ter um discernimento de como é que é exatamente o doente. E temos uma série de análises seriadas ao longo do tempo que fazemos o real valor do doente. E depois também, como vos falei, muitos doentes tipo 1 são assintomáticos e são diagnosticados quando estão no meio de uma cirurgia ou quando estão a tirar dente do sangrimense, e nessas alturas é muito difícil também de fazer o diagnóstico porque é tudo muito persecutado e muitas vezes estamos a separar a hemorragia e não perceber o que está acontecendo. mas, de uma forma geral, como podem ver, nasceram agora umas guidelines muito recentes, em 2021, da AAC e do STH, em que há algoritmos de atuação muito bem caracterizados, muito específicos, de como fazemos desde que nos respeitamos, até quando colhemos a história em um vasco de doença, que análises pedir, de consoante o valor das análises, que caminho seguir, quando temos o suspeito de tipo 2, que devemos pedir, pronto, é uma doença que já está muito bem caracterizada e que tem um algoritmo de atuação muito específico e que já foi revisto muito recentemente. Mas, de uma forma mais reduzida, o que é que é aquele gráfico grande que é que ele diz? Portanto, quando suspeitado de um saboneteiro, quando temos uma suspeita de história pessoal hemorrágica mucoprotânica inexplicável, quando sabemos que há uma história familiar em que há manifestações hemorrágicas, ou então quando temos algumas alterações hemorrágicas que não conseguem suspeitar. Aí devemos fazer o chamado Lidl Assessment Tool, que é um score feito pela ISDH, no fundo, que nos vai, para avaliarmos a história clínica hemorrágica do doença. Como podem ver, fazemos várias perguntas com vários sintomas, desde as epistáxis, hemorragias botâneas, hemorragias após cortes internos, ou da cavidade oral, ou pós-parto, vários tipos de hemorragias, e vamos dizendo-se que é pouco frequente, é muito frequente conforme a frequência que acontece durante esses sintomas, e no final vamos ter um score. Este score diz-nos se realmente é normal, ou se aquele leuano realmente tem um score com uma história hemorrágica positiva e valorizável. Então, quando isso acontece, temos uma história positiva, devemos iniciar com tudo o sumário da coagulação e o hemólogo. Isso é alterado, aí é que devemos passar para estudos mais específicos com o desdizamento da proteína, que é este fator de monitoramento A, G, que é o exigente, a função da proteína, que é o R, P, A, e desviar o fator C, o fator O. Mas também, se as guidelines são bem específicas, e se temos um doente com uma história fortemente positiva, mas tendo um estudo inicial, aquele estudo sumário da coagulação normal, devemos, na mesma, perseguir para procedimentos mais específicos de pesquisa de doença de bom de novo. E, ao fazermos esta pesquisa mais específica de doença de bom de novo, devemos olhar para o resultado do fator de bom de novo. Eles dizem que, se for superior a 50%, podemos estar descansados e podemos excluir a doença de bom de novo. Na prática, nós, às vezes, temos maior dificuldade em cada risco, porque, como eu lhes disse, há doentes que os filmam muito, têm ali fatores de bom de novo de volta de 50%, e até têm uma história hemorrágica bastante positiva. Por isso, às vezes, o catálogo de 50%, pela nossa experiência, achamos que é um bocadinho baixo. Se tivermos entre 30 e 50, são chamados de uma entidade, o fator de bom de novo diminuído, que são doentes que têm, apesar do fator diminuído, não têm o suficiente para se considerar a doença, ou, desculpem, ali é 50, mas não é 50, é enganado, é abaixo de 30. Quando temos um fator de antigênio abaixo de 30, isso sim, começa a ser bastante específico de ter uma doença, então devemos fazer outro cálculo, que é o chamado rácio, entre a quantidade da proteína e a sua função. Entre os 30 e os 50, normalmente ficam em uma entidade chamada low-zone relevant, mas há vários, são doentes que muitas vezes têm uma história hemorrágica bastante positiva, são doentes que, por vezes, os doentes do grupo O podem ter valores de fator de bom de novo mais de 1.000 unidos, por isso, são doentes que ficam sempre a ser seguidos e têm sempre um follow-up bastante parecido, pelo menos com nós, como é com a chuta, como se o fator de bom de novo tivesse 1.000 unidos. Quando temos, então, um fator de bom de novo abaixo de 30, vamos ver, então, a razão entre a quantidade, a função da proteína e a quantidade de proteína. Quando esta razão é superior a 0.7, isto aí parece-nos haver uma diminuição proporcionada entre a quantidade de proteína e a sua função. Por isso, parece-nos estar a dizer que é um tipo mínimo. Se temos um rácio superior a 0.7, há uma disconcursão entre a quantidade de proteína e a sua função. Isto é mais indicativo do tipo 2. No sub-tipo 2, são subtipos mais difíceis de diagnosticar, porque não é apenas uma análise mais rápida de se fazer. Temos vários testes que podemos fazer para depois conseguimos sub-diagnosticar os sub-tipos do tipo 2. Por exemplo, se temos uma aglutinação plactária, induzida pela cristalcetina, por quais são os que temos a cristalcetina, daí vamos pensar no 2b. Também se tivéssemos uma associação com a drolossetoponia. Se tivéssemos testes de ligação ao fator 8 e tivéssemos que é alterado, tivéssemos o 2b. Podemos fazer também testes de ligação do fator longvilar ao colagênio, que muitas vezes está alterado no tipo 2 e no tipo B. Uma análise multimédica em que conseguimos ver, através desta análise, em que não há motivos de alfeso longvilar. Ou então um estudo genético que muitas vezes nos orienta melhor para qual outro sub-tipo 2 de doença. No tipo 3, quando fazemos aquele estudo mais específico da doença, vemos que realmente há uma proteína que está praticamente ausente ou intetável, a sua função também está ausente ou intetável, temos um fator 8 também muito baixo e há uma ausência dos motivos de alfeso longvilar. De uma forma geral, também estes algoritmos nos permitem direcionar o nosso estudo e o nosso diagnóstico conforme os resultados e para que tipo de doença de bom desenvolvimento é que podemos estar presente. Em relação ao tratamento, como é que se tratam então estes doentes? De uma forma geral, há quem diga que pode-se fazer desta forma. Ou há os que respondem à desmocrescina e os que não respondem à desmocrescina. Nós sabemos que o tipo 1 responde à desmocrescina e alguns tipos de tipo 2 poderão responder à desmocrescina. Quem não responde a desmocrescina então faz com o central do fator. Normalmente são os tipos 2 e os tipos 3. E há outras terapêuticas, as joguantes que nós também podemos utilizar, como também o fibrinolítico e a terapêutica hormonal, que ajudam muitas vezes nos sintomas hemocrescina. A desmocrescina é um análogo sintético da vasoprescina e o que ela faz é que ela aumenta os níveis placados pelas mágicas, que é o fator 8, que é o fator 1 e 1. Por isso ela é muito utilizada no fator tipo 1 e em alguns tipos 2. Os doentes apresentam diferentes respostas a este tipo de tratamento e o que se recomenda é fazer uma prova terapêutica com a desmocrescina para saber se este doente responde ou não a desmocrescina. E também porque muitas vezes em contexto urgente e necessidade urgente de tratamento, nós precisamos saber se o doente vai responder ou não a desmocrescina, por isso é recomendado fazermos sempre uma prova terapêutica com a desmocrescina. E também saber que ela tem efeitos laterais, leves, mas que muitas vezes estão presentes, como rubor facial, dor de cabeça, náuseas ou alcoólicas ou pulminais, e como ela funciona como um antibiuretico, isto é, ela pode fazer uma pretensão de água, não se deve ingerir água durante as 24 horas seguintes à administração da desmocrescina. Os concentrados faltores, é exatamente igual que os democrescinos, há uma reposição com o concentrado desfaltor e são utilizados nos doentes que não correspondem à desmocrescina ou quando estes são mesmo convincados. Os antifribunalíticos, como o ácido tranexâmico e o ácido aminocapróico, ajudam a manter o quarto estável e eles não ajudam na formação do clavo, e não podem ser utilizados como substitutos da desmocrescina ou descontentrados, eles são utilizados como conjuntos de vacantes. E são muito inúteis principalmente nas hemorragias nasais e nas hemorragias. E também as mulheres, por causa das menorragias, podem ter algum interesse de utilizarem no primeiro dia de sangramento até 5 dias e podem perfeitamente ser combinados com as crianças. A terapêutica hormonal, a pílula, é também muito utilizada nas mulheres que têm menorragias abundantes e porque esta reduz, quer a quantidade, quer a duração do sangramento menstrual. Mas nós encaminhamos sempre a decisão de que pílula tomar, nós tenhamos sempre a consulta de ginecologia e esta é avaliada em consulta de ginecologia. Agora falando um bocadinho da doença de ginecologia na mulher, porque é sem dúvida nas mulheres que têm uma clínica mais exuberante e mais porque têm hemorragias mensais, não é? E muitas vezes também por causa dos pão. As meninas, o primeiro período pode ser muito traumático porque normalmente é um primeiro período muito intenso e muitas vezes elas ficam bastante traumatizadas com isso. e nas mulheres também temos que ter atenção porque períodos abundantes podem levar a anemias e a anemia pode ter várias consequências como fraqueza, fatiga, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, por isso é preciso ter atenção a isto e principalmente porque os períodos abundantes muitas vezes são por famílias. Já a ti era assim, a mãe era assim, a mãe era assim e às vezes as próprias mulheres não valorizam muito a quantidade de abundância do seu período. Isto é uma coisa que já acontece com a família, então muitas vezes não é valorizado. E há várias famílias e várias mulheres que vivem a anemia praticamente sempre. Por isso é importante avaliar bem nas mulheres a quantidade, como é que é o período menstrual e também fazer uma avaliação com o hemograma e ferros para ter uma anemia e ferros. Outra coisa importante é, as mulheres, mal que saibam que estão grávidas, devem consultar o seu obstetro e deve haver um acompanhamento conjunto entre obstetrício e o seu tratamento para todo o acompanhamento de gestação e preparação para o parto. Porque durante a gestação os níveis de falta de gordura não aumentam, mas pós-parto eles podem diminuir e podem causar a hemorragia abundante e é preciso ter bastante atenção nisto. Os principais sintomas na mulher, como eu disse, são a hemorragia, estando sangramento menstrual no tenso que vão lá, em uma regia pós-parto, ou então a presença acontece nas hemorragias porquistas do alcovário que são bastante dolorosas e podem ser bastante graves. A hemorragia é muitas vezes, como eu disse, desvalorizada e ao poder causar a deficiência de ferro, deve ser um sintoma que se deve ter muito em atenção nas mulheres e nunca deve ser desvalorizado. E deve-se até interrogar bastante. Muitas vezes para elas aquilo é normal terem hemorragias super intensas. Só quando percebem que realmente aquilo não é normal é que começam a tirar alguma atenção e aí é que nos chamam a atenção para nós podermos encaminhar também para a ginecologia para tentarmos controlar estes encrenamentos. Hemorragia, porque isto são ovários, acontece durante o terceiro de ovulação da mulher, que podem desenvolver quistos. Normalmente eles têm uma remoção espontânea e são pequenos e não acontece nada especial, mas eles podem recadentar e podem causar uma dor bastante grande e podem exigir uma intervenção médica urgente. Outra especificidade de mulher e que muitas vezes causa bastante dúvida é na gravidez. Elas têm dúvidas graves e iam ser recebidas por uma equipa médica especializada e multidisciplinar e porque durante a gravidez o fator novamente, o copo do bem que o fator aumenta, o problema é novamente o conspato. E devemos ir monitorizando ao longo da gravidez os níveis de fator de ovulação na mulher. E o que é que sabemos? Sabemos que quando temos valores abaixo de 8 devemos fazer substituição com fator, com concentrado para qualquer procedimento de cirúrgia incluindo o próprio parto. Não está contraindicado poderem tomar epidural, que muitas vezes é uma pergunta que lhe falem se podem tomar epidural ou não. E o tipo de parto é decidido pela ginecologia, mas nós sabemos que o que queremos é que seja um parto com o menos traumático possível e que deve-se evitar os cóceps e as ventólicas. O mais importante é monitorizar nas semanas após o parto. Podemos ter uma diminuição do fator de ovulação e que temos hemorragia de doença. Principalmente uma boa vigilância nas primeiras horas, dias e nas semanas após o parto. E porque nós sabemos que a hemorragia pós-parto é a maior causa de mortalidade e mortalidade materna em todo o mundo. E o tratamento da doença de bom nível da mulher passa pela desmocrescina, os antifibrolíticos, também podem ser muito importantes combinados com as pílulas para o controle das menores angias e os doentes que necessitam pois isso é um conflato com os próprios concentrados. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria, pela excelente apresentação. Acho que concluímos que a apresentação serviu para percebermos que isto é uma grande complicação. Esta questão da doença bom bilibre. Isto é tudo menos fácil, começando pelo diagnóstico e terminando também com o tratamento em si. Portanto, quando nós falamos das situações mais complicadas do tipo 3, percebemos que também não é fácil depois lidar propriamente com o tratamento do tipo 3. E nesse sentido, passaria agora a palavra à Joana Tavares. Começo por agradecer à Joana. A Joana é uma paciente com uma doença de bom bilibre, exatamente do tipo 3. Portanto, Joana, tens a doença hemorrágica mais comum do mundo, mas dentro da mais comum do mundo tens, se calhar das mais raras, que é do tipo 3. Portanto, isso aí é um cocktail de informação que tens em ti. e começava a fazer-te uma pergunta que tem a ver exatamente com a questão do diagnóstico. Ou seja, pela apresentação percebemos que isto pode ser transmitido de diversas formas e muitas vezes a forma como é transmitido reflete-se na gravidade da patologia. Portanto, tu tens o tipo 3 e os teus pais, os teus pais sabiam da doença ou foi uma surpresa contigo? Tu és a mais velha, não és, destas duas irmãs? Sim, eu sou a mais velha. Mas eles não tinham conhecimento da doença. Eles descobriram-na comigo quando eu nasci. Olha, a minha mãe está aqui presente. Eu não sei se ela se dispunha a explicar isso, mas eu penso que ela ia explicar melhor do que eu. Se a mãe quiser participar, gostaria muito de ouvir. Aliás, uma das sessões que eu mais gostei de assistir uma vez foi exatamente onde participo a mãe, a Joana e a Rita. Portanto, achei fantástica a interação entre as três e enriquecedora. Portanto, se a mãe quiser participar, temos todo o gosto. Eu não sei se me estão a ouvir porque eu percebo pouco destas novas tecnologias. Não sei se. É só mesmo o meu. E eu posso contar como é que descobri quando a Joana era pequenina, tinha um ano e pouco. Não tinha um ano e nem. E numa festa de amigos, ela tocou num aperitivo, talvez com um palito, penso eu, que foi à mesa buscar, que ela era um traquimazita. E eu quando dei por ela, tinha sangue na boca, fiquei muito... fiquei muito incomodada porque ela não chorava, ela não tinha nada. E eu pensei que ela até tivesse partido um tempo, qualquer coisa. O sangue saía já no lábio. Vim para casa e ela durante a noite sangrou na almofada. Outro dia fui falar ao médico, ao médico, uma clínica geral, lá da... Desculpe, e onde é que tinha a Joana? A Joana tinha um ano e não chegava lá ainda. Era pequenina. Era pequenina. E fui ao médico, mal cheguei, eu entrei e disse, então ela partiu um dente. Foi, viu, arranjou uma maneira de pôr uma gás para carregar um bocadinho na genxiva, mas era muito difícil e não valeu de nada. Continuou a sangrar e fui ao teatro dela, que ficava a uns 40 quilómetros de onde eu vivia. Fui ao Oliveira das Meias, já vivia em Serruba. Ele não me soube a resposta. Diz que se falava em doenças hemorragicas, mas que não tinha grandes conhecimentos. Entretanto, através de uma amiga minha que tinha um pediatra em Avevo, que era muito inovador, que tinha muitos congressos e que estava muito preparado para situações diferentes, com crianças que tinham outras doenças, e foi ele que me encaminhou para o hospital pediátrico. Mas andei uma semana quase nisto. Quando ela chegou ao hospital pediátrico, já estava com uma albulina a 9, a 8 ou a 9. Por isso, foi sangrando. E do hospital pediátrico, seguiu para o hospital dos covões, que na altura ainda não havia o hospital, ainda não havia o universitário que é hoje, era o dos covões que era o hospital central. E lá, através, era o doutor Tamarine, que era um médico indiano que fez o estudo a família toda, e chegou à conclusão que na família havia problemas que não se manifestavam, mas que tanto da parte do meu marido, como da minha parte, até achou que nós que éramos primos, na brincadeira, e a seus primos. Foi uma maneira, uma explicação que não tínhamos de novo. E, a partir daí, fez-se o estudo, e a Joana foi tendo algumas hemorragias, e, portanto, nasceu a Rita. E eu pensei que, com outros problemas que não tivesse, mas a Rita também tem o mesmo problema da Joana, e, a partir daí, viemos para o Porto, uma vez que mudamos de residência. Porque eu fiquei, entretanto, era professora, mas não concorria a nível nacional, porque abrangia Madeira e Açores, tive muito medo de ir. Antes que fosse para a Madeira ou para os Açores, para um sítio, eu não tivesse hipótese de um tratamento, fiquei desvinculada do Ministério, sem, pronto, sem vencimentos, sem assistência médica, porque não podia haver, 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 haver. E, portanto, vim para a Valdecâmbra, porque havia mais hipótese de colocação na altura, e, a partir daí, passei a ser assim, passamos a Valdecâmbra ao Porto, ao Santo Antônio. E isso estamos a falar de uma altura, se calhar, de que há 40 anos atrás, eu não sei bem a idade da Joana. A Joana tem 44, isto foi, e a Rita tem 42, por isso que há 43, e 42... Imagino que o acesso às terapias e à informação mora propriamente a que é hoje em dia, e, portanto, imagino as dificuldades acrescidas que isso tudo teria, não é? Sim, as terapias era toda a base de plasma, não é? Que os sapos e nós, com as quantidades da criança, estávamos ali horas, deslupámos, assim quanto a quilómetros de casa, não é? Passávamos uma tarde... Era difícil, porque para ter uma... Depois passei a ter necessidade também de trabalhar, não é? E também de as levar... E geralmente era o final do dia que eu ia para os tratamentos. Onde tenho que agradecer muito... O João Paulo, na altura, era um jovem e outros, lembro-me muito dele, que ia buscar o garrote, ia buscar isto, ia buscar aquilo. E os médicos, na altura, era o doutor... O doutor Campos, não, era o doutor Lendo de Justiça, na altura. Hoje até a doutora Luciana também era... Era o doutorista. E eram pessoas muito carinhosas connosco. E as miúdas gostavam da equipa. E era meio que a mim também andava, porque chegar ali e ver alguém que não os percebia bem, e elas ficavam... Sentiam-se um bocadinho melhor. Então, e já agora aproveito para perguntar. Portanto, esta patologia, que tal como a doutora Maria estava a dizer, acaba por, se calhar, ser menos conhecida que a hemofilia, porque apesar de ser uma doença rara a hemofilia, mundialmente também se fala muito mais pelas razões monárquicas que estão envolvidas... Pois. E, portanto, imagino que seja mais desconhecida. Ainda mais com a agravante, entre aspas, de estarmos a falar de duas raparigas, não é? Portanto, com o tipo 3, que é a forma mais grave. Portanto, como é que vocês se sentiam ali no meio daquele mundo de homens quando iam ao médico? De certeza que o que lá estava eram praticamente hemofílicos. Rapazes, se calhar, digo eu. Sim, encontrava sempre rapazes. Era, pronto, com problemas a nível de articulações, mais a nível das articulações porque eram jovens. E as minhas filhas eram mais a nível de mucosas, eram mais estes problemas. Só a Rita que teve um problema no modelo, na adolescência, porque foi um bocadinho também por... que, na altura, também queria ser uma jovem que gostava de bola e gostava de jogar. Foi o único problema na articulação. O resto era tudo mais problemas a nível de amigdalites. Cheguei uma vez com a Rita a sangrar toda a viagem. E era muito difícil. Mesmo a Joana também teve muitos problemas. Era muito difícil levá-las eu a conduzir e, muitas vezes, olhar para trás e sentir-las pálidas e ter que conduzir. Tive momentos que tive que ser muito forte para conseguir. Mas eu via sempre com aquela força de poder chegar ali ao hospital e tudo devia passar. E isso tudo era bom. Aquela expectativa que chegava lá e que alguém me ia ajudar a vencer e ultrapassar os problemas que elas tinham. E elas, ainda hoje, dizem que não sentiam tanto, como eu, como mãe, os problemas. Pois, havia sempre mais gravidade, não é? Temos outra... Já é outra idade, não é? Eu posso dizer uma coisa para terem alguma ideia. Por exemplo, no nosso centro nós seguimos cerca de 200 hemofílicos, 67 mais ou menos graves. E 310 de Willibrand, só 10 é que são graves. Por isso é uma proporção bastante diferente. E dos 60 e tal, só temos uns que são 67 graves. Temos uma mulher, o resto é tudo homens. E no Willibrand é mais ou menos 5, 5. Mas são muito menos do que os hemofílicos graves. Joana, eu aproveitava para te perguntar, durante toda a tua vida, portanto, falando um bocadinho da infância e da adolescência, como é que tu lidavas com esta condição? Olha, quando era assim, mais pequena, na faixa etária em que eu frequentava o primeiro ciclo, eu considerei-me uma criança feliz nessa altura. A minha preocupação se calhar eram mais as pisaduras, os hematomas que eu tinha no corpo, que não conseguia justificar e não gostava assim dos olhares dos meus colegas e dos pais dos meus colegas, principalmente no verão, quando andava de shirt ou de calções. Então o pai bate muito, o meu pai tinha as costas largas, coitado, na altura, pronto. Porque realmente era difícil de justificar, também não tinha que justificar nada, não é? Mas gostava-me um bocadinho de ver os olhares. Depois, na adolescência, o que é que me preocupou mais? As faltas à escola, a incompreensão de um ou outro professor, não é? Porque eu às vezes tinha que ficar internada, cheguei a ficar um mês internada, e era difícil olhar com essa parte também da escola. Não era muito, mas um pouco, pronto. Não havia assim, por parte de um ou outro professor, fiquei assim mais sensibilizada, que exigiu que eu fizesse os testes, tinha que estudar tudo, porque senão reprovava-me. E eu vinha de um hospital, sabe lá como... Ele sabe lá o que é que eu tinha passado, já dava graças por ter sobrevivido. Portanto, achava tão ridículo aquela questão do teste, pronto. Porque acabava por relativizar muito mais... Acabei por relativizar muito mais assim a vida, até algumas questões do dia a dia que algumas pessoas levam muito a sério, eu acabo por dar graças a pequenas coisas, não é? Depois, mais tarde, na escolha da minha profissão, no local onde ia viver, tudo isso também foi muito condicionado, pronto. As minhas atividades, não faço assim... As minhas viagens, que eu adoro viajar, mas tenho muitos medos, muitos receios de passear. As decisões de última da hora, que é o que eu faço sempre. As minhas colegas não percebem muito. Joana, estás a ligar um bocado em cima da hora. E eles não percebem que é quando eu estou bem. Porque se eu marco uma semana da antecedência, já não sei se até lá acontece alguma coisa. Portanto, quando estou bem, marco este lado imprevisível, que também incomoda aqui a parte desta interação social. Depois também, deixa-me lá ver... Em relação à tua irmã, uma vez que são as duas que têm a mesma condição, eras um bocadinho protetora da tua irmã, ou eras mais no sentido tipo, temos as duas a mesma coisa, olha, vamos as duas. Ou ajudavas, ou desafiavas, ou como é que era aí a vossa interação? A minha irmã sempre teve um lado mais... Se calhar a sua habilidade de uma maneira melhor do que eu. Era muito medrosa. E ela era mais corajosa, enfrentava assim a vida de uma maneira mais ligeira. De certa maneira complementávamos. Nós moramos próximas uma da outra, não é? Também se calhar porque queremos nos apoiar uma à outra. E nos tempos da faculdade, claro que os meus pais, afastados de nós, encutiram-me sempre... Ó Joana, vê bem como é que anda a tua irmã, vê lá, pronto. E eu era a segunda mãe, como ela diz, não é? Claro que tive assim esse sentimento muito protetor em relação a ela. Como o tenho agora em relação a todos? Eu acho que esta característica em mim, se calhar surgiu, derivado do facto de eu ter este problema, eu acho que sou uma pessoa preocupada com toda a gente no geral, no que toca à parte física, não é? Eu dou aulas, eu sou muito protetora dos meus alunos, não é? Eles acham que eu, por exemplo, este professor ou médica. Porque se algum se magoa da escola toda, não sei, os funcionários vão-me chamar, os professores vão-me chamar, porque a professora é que sabe tratar, é que nos dá a devida atenção, não ignora, não desvaloriza. Mas a verdade é que eu valorizo demais. Eles é que não sabem, pronto. Eles não são como eu. E, portanto, tem este lado protetor em relação a todas as pessoas que eu vejo que estejam em perigo. Eu preocupo-me porque penso que são como eu. Mas, na verdade, não são. São super-heróis. Agora gostaria de fazer aqui umas questões à Dra. Maria. Agora retomando aqui a Dra. Maria. Há pouco tempo li um estudo exatamente sobre a doença de Monville-Brain. Isto era um estudo, foi feito nos Estados Unidos, portanto é uma realidade que pode ser algo diferente. em termos da parte médica, de como é que os médicos se distribuem, os centros hospitalares se distribuem. Mas em relação às conclusões dos pacientes, achava muito interessante, porque dizia que, mesmo após o diagnóstico, 38% das mulheres e 20% dos homens continuavam a ter hemorragias. Ou seja, mesmo sabendo que tinham a doença de Monville-Brain, e, portanto, devidamente acompanhados por médicos que sabiam lidar com a doença, continuavam a ter estes níveis elevados de hemorragias. Ou seja, e provavelmente estamos a falar das formas mais graves, obviamente. É mesmo assim tão complicado fazer o tratamento desta patologia? Ou seja, os tratamentos que existem hoje em dia, qual é a limitação do tratamento? Porquê que o tratamento não nos consegue resolver? Não, eu acho que o que eles querem dizer é que isto é uma hemorragia muito diferente da hemofilia. É uma hemorragia muito mucopotânea. É muito, como a Joana dizia, hematomas da pele, sangrava o nariz que muitas vezes estendam, das gengivas. Não é como os homens fílicos em que são hemorragias mais profundas, em que podem haver lesão articulares, e em que está muito estabelecida a profilaxia, porque a profilaxia é para evitar a hemorragia e para evitar que haja um dano, por exemplo, das articulações. Aqui a hemorragia é mucopotânea, por isso ela não se faz profilaxia nestes doentes, porque eles vão sempre ter pequenas hemorragias. E não dá para estarem sempre em antifibinolíticos, porque o fibinolítico não é um... Como é que se diz? Não aumenta o fator. Ele ajuda de outras formas a estabilizar o quadro. Por isso são umas hemorragias consideradas menor, mas que vão sempre existir. Mesmo um doente que esteja concentrado, ele vai sempre ter pequenas hemorragias, porque são hemorragias muito altamente. É naquele início da população. É uma hemorragia muito diferente do hemofílico. Por isso, o fulgante com vanovila, embora esteja diagnosticado, vai sempre ter algum tipo de sangramento. Por exemplo, todos os dias que lavam os dentes, geralmente eles sangram um bocadinho das gengivas. Qualquer batidela, eles vão fazer um hematoma. E não vamos estar sempre a tratar o doente, a fazer uma profilaxia, por exemplo, que é dispendiosa, e muito dolorosa para o doente, que causa uma qualidade de vida muitas vezes mais complicada, para pequenas hemorragias que são completamente controladas, e ao contrário do hemofílico. Como não consegue muitas vezes estancar, e está sempre a sangrar na articulação, estas hemorragias, ao fim do tempo, param. São autolimitadas. Demoram mais tempo, mas geralmente até se consegue parar. Por isso, o doente convívio, embora tratado, embora um doente tipo 3 que passe a concentrar, não vai ter sempre uma hemorragia menor. E isso que os doentes acham que às vezes para tudo. Só que aqui não. É uma hemorragia muito diferente, é muito oportuno. Qualquer batidela, fazem hematoma. Não é considerado um hematoma uma hemorragia muito grande, porque aquilo é autolimitado. E normalmente não causam lesão de órgão, ou a lesão articular, como os hemofílicos. No fundo, o doente tem de aprender a viver com este tipo de hemorragia. Só que os doentes, às vezes... É muito, como dizia a Joana, é super chato estar sempre toda pisada. É super chato estar, por exemplo, aqui a conversar, e depois começaram a sangrar do nariz. Nas hemorragias gastrointestinais, imagino que sejam hemorragias difíceis de controlar. Essas aí, normalmente são os tipo 3, e eles fazem sempre concentrado. E, por exemplo, as angiectasias, que quando é umas alterações da mucosa, muitas vezes da hemorragia, esse aí, que são os mais graves, acho que a Joana até já teve. Aí sim, fazem concentrado durante bastante tempo. Até... Mas esse tipo de hemorragia grave é tratada e para. Agora, a pequena hemorragia vai sempre existir no doente condomínio. Outra coisa que se surgia nesse estudo era exatamente que a média de idades do primeiro diagnóstico, e se calhar daí a questão de muitas vezes os sintomas poderem ser ligeiros, naquelas outras formas, naqueles tipos mais ligeiros, a média de idades do primeiro diagnóstico era à volta de 34 anos. Claro que havia crianças desde os 2 anos, ou inferior, até 82 anos, mas a média realmente é de 34 anos. E daí se calhar mostra que muitas vezes vai passando despercebida... Vai, pois é aquilo que eu dizia, às vezes é que acontece na família, por exemplo. Toda a gente sangra do nariz, é normal. Toda a gente anda sempre pisada, é normal. As mulheres têm períodos que sangram durante a noite e surgem à cama toda. É normal, porque a minha mãe também é assim. Então, estão desvalorizando. Até que algum dia alguém é operado e nessa cirurgia corre muito mal, sangram muito e vai-se a estudar e realmente se tem em vida. E começa-se a estar no leitólogo. Como são hemorragias muito mais ligeiras, digamos assim, as pessoas vão desvalorizando-se. Nós, hoje em dia, dos menores ficamos bastante em crianças. Porquê? Porque sempre que eles vão ser operados, fazem estudos pré-operatórios e o APTT vem alterado. Então, nós vamos estudar e precisamos concluir. Finalmente, os menores têm aquelas... Os pais dizem... Fazem nada as negras a brincar, ou já sangram um bocadinho do nariz. As coisas muito pequeninas, completamente desvalorizadas. Mas sim, o maior parte deles é diagnosticado já na idade adulta, com filhos e uma vida. Sim. O primeiro diagnóstico também foi engraçado, e para mim isso surpreendeu-me porque diz que foi significativamente inferior na primeira idade, ou seja, a idade do primeiro diagnóstico foi significativamente inferior no homem do que na mulher. Porquê que acha que é isto? Acha que é porque esta história da mulher, uma das primeiras coisas que se vê é as hemorragias menstruais, e se calhar é tal história? Isto é normal? Será que é por isso? E nos homens... A mulher vai sangrando. Ou no período, ou nas gravidez, ou no parto. E muitas vezes foi aquilo que eu vi. O pai, só aos 45 anos, é que percebeu porque ele nunca tinha... Foi por causa do filho. Ele nunca foi operado, nunca tinha tirado um dente, nunca tinha sujeito a nada. E se calhar chegava aos 80 e não fazia ideia. Porque os homens, como não têm hemorragia todos os meses, por causa do período, aquilo pode passar perfeitamente despercebido e terem uma vida perfeitamente normal e... Ou muitas vezes nunca serem diagnosticados. Não sei que vão ser operados. Neste tipo de patologias, e não só no Vovilibrante, mas também na hemofilia, porque a hemofilia, pronto, forma mais fácil, pode ser a severa... Classificação, severa, ligeira ou moderada. E neste caso, então, divide-se em subtipos ainda mais complicados. Mas não faria sentido para tentarmos evitar ou para tentarmos apanhar o mais cedo possível as situações que passam silenciosas. Não deveria haver, tipo, tal como nós temos uma vacinação de x e x anos, as crianças aos 5 anos já vacinadas, aos 10 anos já vacinadas. Não deveria haver, tipo, aos 5 anos todas as crianças têm que fazer análises completas. E poderíamos logo detectar de forma precoce algumas situações que evitaríamos que mais tarde fossem graves, ou fossem mal geridas, não é grave? Porque a gravidade... Acho que o mais complicado é a hemorragia, tipo, de urgência, ou hemorragia numa cirurgia. Isso, para evitar as cirurgias, geralmente toda a gente faz análises pré-operatórias. Não há ninguém que faça ser operado sem fazer uma circulação. E aí, também, e pela história econômica, como sempre podemos, apanhemos com o par de todos, os que vão poder ter um potencial hemorrágico mais grave durante uma cirurgia. As outras situações, é só uma pessoa que se colocaram, tiveram um acidente grave, mas geralmente é mais raro. Mas, normalmente, como há sempre estes estudos pré-operatórios, que é o que nós podemos evitar, é a hemorragia quando há um estresse imotário que mostra a cirurgia, que é uma cirurgia. Normalmente, como fazem sempre nos estudos da população, e normalmente é sempre protetado. Mas, é muito complicado colher análises a crianças. É sempre um drama. Nós vivemos no mundo das análises que este grupo... Para nós é mais uma. É mais uma. Agora, se calhar voltando aqui à Joana, para fazer-lhe aqui uma questão, que é... Sabendo o que sabes hoje, não é? E vivendo o que já viveste hoje, o que é que gostarias... Eu não sei se aqui no grupo está mais alguém que tenha algum familiar com o Von Willebrand, ou que ele próprio tenha a doença de Von Willebrand. O que é que gostarias, ou o que é que queres dizer a essas pessoas? Ou seja, como é que deves gerir... Claro que isto é uma opinião muito pessoal, não é? Cada um sabe de si. Mas, como é que achas que devem gerir esta condição? E em termos deles próprios, quer dos filhos, se for os filhos a terem, como é que tu vês este cenário todo hoje em dia? Ai, tens de ligar o micro. Essa pergunta... Essa pergunta traz várias aí seguidas. Sim. Eu acho que cada doença, cada patologia, é gerida de maneira diferente, com santa gravidade e pronto. Mas a forma como nós encaramos os nossos problemas, sejam eles doenças, sejam eles desafios, não é? Eu penso que temos que encará-los com coragem. E há dias em que eu tenho coragem e que deste em mim, assim, uma... Pronto, tem que ser, tem que ser. Podia ser isto, podia ser outra coisa qualquer. Vamos em frente. E... E esses dias em que eu tenho que... que eu não tenho coragem, em que olho para os meus filhos e que penso será que eles vou ver crescer? Será que eles vou ver casar? Será que eles vou ver... Não sei o meu dia da manhã. Se calhar... E que não faço projetos. Sinto dificuldade nisso. Não faço projetos. Mas nessas alturas em que me vou abaixo, o conselho que eu dou, que é o que eu faço, não é? Eu... Eu penso um bocadinho em tudo aquilo que tenho, não é? E que sou grata por ter tido a oportunidade de passar por esta experiência, porque é uma experiência que mais ninguém tem, que faz de mim uma pessoa diferente de todas as outras também, com imensas características que eu acho que são positivas, não é? De ter esta sensibilidade com os outros, de relativizar muitas coisas. Penso na parte boa e, acima de tudo, pensarmos que já é bom. Eu estou grata por ter tido a oportunidade de ter filhos. Poder não ter este problema, poder ter tido outro e não os ter. Portanto, mesmo com um problema grave como este, acho que tenho a maior dádiva que podia ter enquanto mulher, que foi ter a possibilidade de ter dois, ainda por cima, não é? Graças à equipa também ali de Santo António, que me deu assim coragem, porque desde adolescente que achei que não poderia ter. E pronto, é isso que eu acho. Acho que temos que encarar com coragem e, quando não há tempos, devemos pensar e agradecer por aquilo que temos e dar a volta. Pronto, é isso. Joana, acho que dizes muito bem e acho que é tal história o que não nos mata faz-nos mais fortes e é mesmo isso, não é? Portanto, para a frente é que é caminho, como se chama dizer. E pegando nesta questão do para a frente é que é caminho, gostava de fazer aqui uma última pergunta, pelo menos da minha parte à Dra. Maria, que é qual é que é o caminho, qual é o que está para a frente. Ou seja, em termos de evoluções de tratamentos, no caso da hemofilia estamos já a falar em terapias génicas ou outros fatores que não são fatores de terapia substitutiva, são outro tipo de terapias. No caso do Von Willebrand, qual é que é o para a frente? Pois, o problema do Von Willebrand é que, ao contrário dos hemofílicos, que como são muito menos, também há muito menos investimento na terapêutica e isso é uma desvantagem que têm. Eu acho que onde para haver alguma evolução é na parte das hemorragias gastrointestinais, mas as angiotisplasias também podem estar presente em outras doenças, como os randuosos ou outro tipo de doença hemorrágica, em que eles estão a tentar mais interesse no investimento nessa parte do sangramento da gastrointestinal, mas em termos do Von Willebrand é uma doença que não tem tanto investimento como os hemofílicos. Por isso, não se vislumbram no futuro, assim, grandes inovações no tratamento da doença. Isto também, a evolução da ciência é tão rápida que também há três anos atrás não se falava do hemicizumab, no caso da hemofilia com inibidores, e hoje em dia os hemofílicos com inibidores acabam por ter, se calhar, melhor qualidade de vida do que os hemofílicos sem inibidores, o que era uma coisa contra a ciência há meio dúzia de anos. Portanto, isto evolui de uma rapidez brutal. É verdade. Portanto, coisas que eles estão a desenvolver, que são quase de ficção científica e que nos dá esperança, porque, pronto, como eu estava a dizer, não sei se existe aqui mais algum pai ou mais alguma pessoa com o Von Willebrand no grupo, mas isto, principalmente se for um pai com uma criança recém diagnosticada, o choque inicial é sempre muito grande, qualquer que seja a doença que a nossa criança venha a ter, ou seja uma coisa ligeira a grave, nós temos, nós como pais, sofremos sempre um grande choque quando temos esse diagnóstico. Mas a verdade é que isto aos poucos a gente vai criando coragem, é o que a Joana diz, isto é um dia de cada vez, e acabamos por ver a vida de um lado diferente, porque apreciamos todos os dias e todas as pequenas coisas, de tudo. portanto, como eu disse há pouco, para a frente é que é caminho. Não sei se está aqui alguém com mais alguma questão que queira fazer, estamos a ficar aqui já em cima do nosso tempo. Não sei se alguma questão ou por escrito mais ou por participação? Olá Teresa, posso? Olá Teresa, claro que sim. Sim, eu só queria sublinhar aquilo que a doutora Maria disse agora, e que é verdade, é que realmente existe um desinvestimento, ou um menor interesse em investir em Von Willebrand, do que por exemplo tem existido no caso da hemofilia. e parte também da, e é parte da nossa missão e parte do nosso trabalho, saber enquanto associações, enquanto não vamos dizer ativistas, mas enquanto grupos de pressão na defesa dos direitos destes pacientes, lembrar aos nossos parceiros da indústria que estas mulheres ou estes homens que têm uma doença ou uma condição, hoje em dia acho que até se chama condição, a terminologia já mudou, é verdade que são em número mais reduzido, mas se nós pensarmos que as crianças ou os pacientes com inibidores na hemofilia também são um número mais reduzido e encontrou-se uma solução, eu acho que existe um segmento de população que é tão merecedor do vosso investimento, e temos aqui alguns representantes dos nossos parceiros da indústria, existe um segmento que é tão merecedor do vosso investimento, ou do investimento das vossas empresas, e que merece o mesmo nível de tratamento que as pessoas com hemofilia têm, e que não deve continuar a ser, ou a ter que explicar a sua patologia fazendo sempre uma comparação em relação à hemofilia. O bom violobrante tem que ser visto como uma patologia específica e única, tal como a doutora Maria aqui muito bem exemplificou na sessão, e a indústria tem que fazer esse esforço também de perceber que aqui estão pessoas iguais às outras, e que merecem o mesmo nível de tratamento, e que provavelmente, e depois são outras questões, as soluções estarão aí ao virar da esquina, e um dia aparecem, e se hoje podem parecer ficção científica, basicamente se nós pensarmos todas as boas ideias começaram como ficção científica. Ok, obrigada Nuno. Mais alguma questão? Posso já agora, Teresa? Sim. Não queria perder a oportunidade, não é? Como mãe de uma menina de 6 anos com um vanvíblano tipo 3, para já querer agradecer, ter dado aqui um bocadinho de espaço, aqui à minoria, não é? Mas é como diz o Nuno, é uma minoria, mas é uma minoria que também merece um bocadinho mais de, como diria, mais de atenção também, não é? Pronto, a minha filha já está a fazer profilaxia, faz duas vezes por semana, faz um bocadinho o percurso que fazem os hemofílicos graves também, e seria bom, nós estamos sempre um bocadinho a pensar que vamos a reboco dos hemofílicos, não é? Quando a coisa evoluir a nível de tratamento para uns, estamos sempre com esperança que a nossa vá por arrasto. Talvez não seja assim tão fácil, mas esperemos que sim, não é? E para a frente é que é o caminho, acho que temos de ter esperança que as coisas evoluem nesse sentido. Bom, queria só dar aqui a minha contribuição. E obrigada. Obrigada, Sandra. Mais alguém? Eu acho que vamos então, se calhar, dar por encerrada a sessão. Queria agradecer e acho que até esta intervenção também que a Sandra fez, acho que mostra um bocadinho a evolução dos tempos, não é? Porque falámos um pouco com a mãe da Joana e da Rita e das dificuldades que tinha e terminamos com a Sandra dizer que já faz profilaxia duas vezes por semana da sua filhota de seis anos. Portanto, isto mostra realmente uma grande evolução e que as coisas podem mudar. Só falta mesmo realmente uma terapia diferente e que seja de mais fácil administração, que seja mais duradoura por aí fora. muito obrigada, Joana, por teres participado, por teres partilhado um bocadinho da tua história. Obrigada também à mãe da Joana, que involuntariamente foi colocada aqui no grupo. Muito obrigada à doutora Maria e muito obrigada a todos que participaram e espero que a gente se veja em breve, nem que seja às cinco horas, para a próxima sessão. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, eu. Obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora.